Ela é bonita e te fascina Cuidado, moço, para não se apaixonar Pra muita gente, ela é a vida A capoeira vem me libertar É hora, é hora, é hora de jogar Ela, 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 ela Sensacional! Marcos Aurélio Barronzinho dando um show de solo Aqui no VMB4 na Arena Carioca Número 1 no Rio de Janeiro